O mês de outubro é marcado pela campanha Outubro Rosa de Controle do Câncer de Mama e durante o mês inúmeras atividades, principalmente no setor da beleza, costumam ser realizadas. Com a intenção de trazer a união no combate ao câncer de mama, o Salão Beleza Chique neste ano realizou um evento com arrecadação de cabelos que serão destinados ao Hospital do Amor em Porto Velho, onde serão confeccionadas perucas para mulheres em tratamento. Durante a programação, o evento contou com corte de cabelo, hidratação, maquiagens, tratamentos estéticos gratuitos, além de brindes para todos que participaram. O objetivo da iniciativa é reafirmar a beleza e valorizar a autoestima da mulher com câncer. Legenda Adriana Zanotto